And all the girlies say I'm pretty fly for a white guy Fala galera, TV Gamers da área, eu sou o Luiz, sou da Cult, nossa série do Hot Dogs 2 e bora lá mano, dirige até a HMP Studios Bora lá então, bom que já vamos conhecendo um pouco mais da cidade né Tem alguém falando, mas não está saindo a voz né, está saindo só a legenda ali Bom, bora lá então mano, o que faz isso daqui? Ah, não sinto, eu não queria esbarrar em você Ah, é aquele meu carrinho, da hora Da hora, eu não quero usar ele agora não Mas usarei, eu usarei você, mas não agora Putz, agora ele vai ficar me seguindo, qual é que é? Bom, é legal, é bom esse carrinho, pois podemos ir para vários locais né E não, sei lá, passar debaixo de uma parede, de uma porta Bom, agora eu consegui tirar ele, bora lá mano Ah, forcei o retorno do Jumper, tá, beleza Agora o problema é, não tem um carro, não tem um moto Vocês pensavam que o filme ia ser bom Bom, é isso aí, foi divertido né Você disse legal Hã, eu falei legal, sério? É o seguinte Josh, Cyber Driver vai ser uma cybercatástrofe milionária Sei que você está tentando me irritar com essa palavra Ah, eu nunca faria isso cara, relaxa Por que a Galilei deixaria cagarem o nome dela? Tipo cyberizada? Vai tentando, isso nunca vai ter graça pra mim Eu não vou mentir, é, se o trailer é isso aí O resto vai ser uma bela de uma bosta O Dead Sex ser o alvo é o que me intriga Bom, Chicago chamou atenção Verdade, enfim, não esquenta Estamos espreitando as estradas da informação pra buscar nossa própria cyber justiça Olha só Josh, vamos nos divertir E prometo não dizer cyber nunca mais Olha, depois disso, a palavra cyber nunca mais será a mesma Que risada forçada, mano Bora lá, estamos quase lá Menos de 500 metros Na verdade no final desse túnel, eu acho Um pouco mais pra frente Boa mano, chegamos Posso entrar de boa, será? Provavelmente não, né? Eu posso hackear aqui pra abrir, ó Sou um hacker, né velho? Não tem essa Beleza, vamos lá dar uma olhada Hackei o estúdio 3 da HMP Pô, mas eu tava de moto Porque a minha moto não pôde entrar, velho Por quê? Se eu quiser entrar de moto aqui dentro, eu entro Tem nenhuma bicicletinha por aqui, nada? É, no motos Sei lá o que fizeram com a minha moto, velho Não tem nenhum maldito passão de moto aqui Agora eu preciso de uma moto Vamos a pé mesmo, correndo Fazer o quê? Rook Motion Na verdade HMP é Rook Motion Pictures 1h43 da manhã Cheio de jeito aqui na Trampando ainda, será? Bom, é aquele prédio ali, ó Estúdio 3, né? Estúdio 3, ali mesmo Preciso instalar depois aquela parada de dinheiro gordo lá Pra ter bastante Pra ter bastante dinheiro depois Eu posso fazer com que os Telefones toquem Tá, vamos ver Deixa eu hackear aqui já Aqui é uma zona restrita Como aqui é uma zona restrita Temos que ir na Na calma aqui Pegou? Acho que pegaram os dois ali, hein, mano Não tem nenhuma câmera aqui, não? Não é possível Tem que ter uma câmera por aqui, velho Um estúdio desse sem câmera Pior que eu acho que não tem câmera Caraca, que bagulho doido Use o jumper para acessar pontos inacessíveis Verdade, velho Tinha até esquecido desse jumper Já que não temos câmeras Vamos dar uma olhada aqui com o jumper Bom, os dois caras foram pro saco mesmo Boa Eu acho que não tem mais ninguém por aqui Ó, podemos saquear aqui ou ali Já abri aqui Vou abrir aqui também Tá, um estúdio mesmo Carro de polícia Alguns atores ali do lado Temos que entrar aqui, ó O problema aqui é Preciso dar a chave de acesso pra abrir Como que eu vou entrar aqui, ó Boa Hum, ferrou Ferrou, 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 ferrou Ai, ferrou muito Mano, as vezes é um carrinho da... Ai, destruíram Que merda Bom, deixa eu ficar mais de boa aqui agora Eu tenho outro carrinho? What? Eu não tenho mais Uff, ferrou, velho Ferrou, e ferrou muito Ok, entrei Tá, hum, vamos lá Se tivesse um jeito de hackear alguém lá dentro Ou desabilitar a arma de alguém Será que a minha arma não é silenciada? Nossa, uma galera aqui Ixi, tá vindo gente pra cá Pô, parece que saiu todo mundo do estúdio, né? Ixi Você acha que isso é um jogo? Você acha que isso é um jogo? Será que o cara me dedura? Ih, mano Acha mesmo que eu vou deixar isso passar? O cara tá me dedurando O cara me dedurou, velho Que mancada X9 Pô, tem muita gente pra cá, mano Boa, boa Foram embora Pra fechar esse portão Pra eles não entrarem mais Tá, hum Bom, tava pensando em passar pra cá, ó Deixa eu fechar ali também Ah, para de ficar entrando gente aqui, né? Pera aí Deixa eu dar uma olhada aqui Tá de boa Vamos fechar a porta, né, velho Quem é você, porra? Ah, cara Foi mal Quem mandou você entrar aqui, velho? Quem mandou você entrar aqui? Olha errada Boa, foi mais um Missão e progressão Como fazer grana Há várias maneiras de ganhar dinheiro Compra atividades pelo mundo Colete sacos de dinheiro Venda itens de valor, né? Em lojas e penhores E hackeia pessoas Pra acessar suas contas bancárias Beleza? Deixa eu dar uma olhada Tem alguma câmera aqui Ficar esperto Pra não chegar ninguém perto de mim ali Hum Mano, só tem segurança aqui dentro Vamos ver Ah, tem um terminal aqui, ó Complicado, hein, velho Tem um terminal aqui embaixo Deixa eu tentar chamar a atenção antes Vamos ver se eu consigo chamar a atenção Desse cara aqui Temos que ir lá em cima Hackear O que se eu tentar hackear pelas câmeras? Dá uma olhada Boa, conseguimos a chave de acesso Hum, a chave de acesso Vimos aqui embaixo, né? O problema são as seguranças Aqui, ó Tem uma paradinha ali, eu acho Isso, vai mais perto Vai mais perto Já era Dorme aí, cara Ó, tem um outro ali Que eu acho que não... Opa Pensei que tinha alguém aqui comigo Tá, vamo lá Olha esses caras aleatórios aqui, mano Deu na volta por mim ali, ó Se esse cara conseguir chegar até aqui Eu já acabo com ele Vem mais um pouco Vem mais um pouco Chama a atenção dele Boa, foi mais um Esquema é esse aqui embaixo agora Não sei se esses caras vierem aqui, velho Hum, tem três seguranças Tem um descendo Outro lado, outro lado Podia dar pra fazer igual o ritmo, né? Conseguir o disfarce, velho Seria bem bom Ó, tem como chamar a atenção ali Vai lá ver, cara Olha uma porta Sei lá o que eu fiz Acho que ela deu uma porta, velho Saiu pela porta Hum, esses caras daqui vão me ver Se eu passar pra lá Bom, vou arriscar Beleza Vamo subir Cadê, cadê, cadê? Problema aqui, velho Ó, tem um cara vindo Tem um cara vindo Caraca, complicadíssimo, mano Tem um vidro ali, né? Então O cara consegue me ver Outro foi pra lá Outro foi pra lá Boa, já era Falta pegar esse daqui Tem algum jeito de chamar ele pra cá, será? Não tá tendo nenhum jeito de chamar ele pra cá Tem uma arma aqui no chão Tem um cara ali embaixo Caraca, muita treta isso, velho Ó, ele viu o corpo de segurança ali Ele vai descer, ele vai descer Enquanto eles estiverem lá embaixo É de boa Errei, né? Tem mais nenhuma paradinha pra explodir neles? Merda Pode ser indo pro outro lado, velho Talvez agora seja a minha chance De invadir aqui Boa, acho que deu certo, hein? Não, falta roubar o roteiro do filme Acho que esse cara vai subir aqui, hein? É bom, é bom que ele suba Eu já pego ele aqui mesmo, ó Podia dar pra arrastar o corpo, né, velho? Não dá, não? Não dá Tem mais dois seguranças Os dois lá do outro lado, não Tem três seguranças Estão aqui embaixo Eu acho que esse daqui vai subir de volta, hein, mano Foi no mesmo lugar que eu derrubei o outro ali Já viu o corpo? Boa, mais um Só morreu rápido esse Pegar o dinheirinho, né, velho? Porque é dinheiro que movimenta o jogo Ó, tem mais dois lá do outro lado agora O que é isso daqui? Hum, dá pra estourar isso daqui, eu acho, hein? Dá pra chamar, ó Dá pra estourar Tentar chamar eles aqui Se eu tivesse estourado aquele, ó Daria certo Bom, chamei Não foi ninguém lá ver Chamei de novo Nada O problema é eu passar pra lá Cheio de gente, mano Tem muita gente aqui fora Esses caras vão me reconhecer Ó, ali tem outro Não, eu quero pegar os seguranças Não esses caras aí Cadê os seguranças? Vocês estão lá do outro lado, mano Pensou em descer, hein Pensou em descer Segurança não ouve, mano Aí, ó Acho que não, não ouviu, não Ouviu Ele parou Virou E nada Se eu arrumar um jeito de passar pra lá, véi Boa, consegui passar pra cá Faz segurança Esse aqui eu não tinha visto, hein, mano Bom, ele correu muito Caraca, é muito stealth a parada, né Se eu descer, quando ele passar, eu pego ele Ferrou Agora ferrou Tiveram os dois juntos, então Pega o outro, pega o outro Pega o outro, pega o outro Pega o outro, mano Ah, velho Dá de brincadeira que ele ficou lá Sei lá, amassando a cara do outro Enquanto o Sei lá Eu achei que ele ia Dar um golpe em um E depois pegar o outro Já, tipo, golpe duplo Só que isso não aconteceu Meu medo agora é Da onde é que vai voltar Beleza, galera Estou de volta aqui Começou desde o começo Tá tudo, tudo de novo Então Tive que chegar até aqui novamente, né Vamos destravar essa parada Que já libera tudo, eu acho Só preciso roubar de novo, né Baixar de novo os e-mails E depois roubar usar o filme Vamos lá Entrar daqui Roubar Já treinou um save, né Mano, um checkpoint Já bem mais de boa Falta agora o roteiro Eu acho que não tem mais guarda Eu acho que não tem mais guarda nenhuma Opa O cara aqui levantou, mano Eita aí, cara Que isso? Os caras estão levantando? Sério? Só esse levantou Não sei o porquê Vamos lá, então Acredito eu que não tenha mais ninguém vivo Então eu vou de boa Exatamente aqui dentro O problema É que eu não posso Preciso dessa chave de acesso Eu não lembro onde eu consegui essa chave de acesso Da última vez Aonde foi que eu consegui essa chave de acesso, mano? Pior que eu não lembro Caraca, e agora? Os caras estão gravando Nossa, esse salto Os seguranças estão acordando, mano Isso não podia acontecer Como eu faço pra entrar aqui dentro? Mano Esses caras estão levantando, velho Ó, será que dá pra entrar por aqui? Meu carrinho Dá, né? Opa Tem meu carrinho ainda Vou usar ele Boa Tem que ser rápido Hackear Matindo páginas Boa, mano Boa Deu certo Temos de tempo concluído Encontrei Temos o script completo Do saio da área E quanto ao carro Acho que não tá aqui Vamos achar Tô saindo agora Só dar uma olhada Pra não ferrar tudo agora Tá de boa Bora, vambora, vambora Boa, mano Deu certo, né? Foi um pouco mais complicado, né? Eu tive que fazer duas vezes Temos que sair da área Totalmente da área Bora, vambora Nosso jumper voltou Boa, sai da área Sai da área Aê, mano Objetivo concluído Missão cumprida Vamos lá fazer mais uma missão hoje? Cadê? Temos que selecionar, será? Deixa eu dar uma olhada aqui no mapa Não estou totalmente familiarizado ainda com esse mapa Só que é no start aqui, eu acho Marcos, tenho contato com o paparazzo que sabe onde o carro está Ele tá te esperando Vamos dar a ele o que quiser daquele monte de e-mails Ele é de confiança Claro Claro Você conhece um paparazzo? Tem alguém que você não conheça? Eu sou uma camaleoa social Tá, então estamos nessa missão ainda, né? Temos que encontrar o paparazzo Vamos lá Só preciso de uma moto De um carro Boa, estou uma moto Você quer ver aquela minha moto? Não Minha moto era mais estilo Harley, né? Que eu peguei naquela hora Bom, bora lá Bom que a missão acho que marca sozinho Eu preciso lá marcar Vamos dar uma olhada aqui Deixa eu abrir o mapa Cadê a missão? Tá aqui, ó Só um rolê, hein, velho É, um rolê gigante Vamos selecionar Adicionar, boa Bora Esse parque é bem legal também, né, mano? Eita Foi mal, cara Foi mal Foi uma moto Bateram no caminhão, velho Um guincho, então Não era um guincho Ou era um guincho Acho que era um guincho Vamos lá Mais de mil metros Estamos bem longe, velho A ambientação de hoje Tá bem boa, né? Por ser em terceira pessoa, né? Então, mano Tá sensacional a cidade aqui, né? São Francisco Da hora É uma pista de ônibus Aqui no meio É uma pista de ônibus Diferente, né? Que talando Parece um tanque A minha moto Vamos lá Virar direitinho Aqui Não, pode ir reto Aqui, virar direto Boa Quase lá Quase lá Poderia ter corrido pela escada Uma escada ali da direita Não pelo caminho certo Não é? Uma loja de roupa Aqui Ou hoje eu pego um vício Só pra fazer compras Saquear Pessoas, né? Bombar dinheiro Essas coisas Merda Foi mal, cara Bom, exatamente Ali na frente Como eu disse Deve ser legal, né? Você morar numa cidade Que o jogo é feito Mano Isso é bem foda Boa Foi mal, cara Foi mal, pessoal Foi muito sem querer, mano Aqui mesmo? Ixi Não sei se tá aqui não, hein, velho Cadê meu objetivo? Não mostra meu objetivo Então Não tem como eu ter certeza Se é aqui mesmo Isso aqui parece um estádio Beatniks É, mano Pra onde que eu entro? Será que não é aqui? É lá em cima, ó Como eu vou chegar ali em cima? Bom, com câmera eu consigo chegar Mas sem câmera Não rola Caraca, mano E aí O que eu faço? Tinha uma câmera aqui do lado Deixa eu dar uma olhada Ah, câmera Ah, não Tem uma paradinha pra entrar aqui, ó Eu acho O que é isso? Ah, não Isso aqui é hidrante Pra matar alguém Ah Tem dois caras aqui Não tem nenhuma câmera em cima Então Isso atrapalha um pouco Mano Não sei, hein, velho Deixa eu ler a missão Tá Encontre-se com o paparazzo Putz Eu acho que ele era um daqueles caras Que estavam na mesa E eu chegar atropelando todo mundo Mano Tô achando que ele tava aqui, ó Quando eu chegar atropelando geral Ele foi embora Aí fudemos Vou dar uma volta no quartelhão Pra ver se ele volta Caraca Que merda, hein, mano Que merda Que merda O que é isso aqui? Cliente VIP Driver SF Gross Parece um negócio assim no Forza, né No Forza Horizon Caraca A moto é muito tanque, velho Ah, não Não nadamos ainda, né Dá uma nadada Pra ver se desbuga lá Tá tudo certo O cara falando mal da câmera digital dele Temos um barcão aqui Podemos pilotar de boa Olha que legal o mapa ali A velocidade do veleiro Que legal, mano Aqui é um barco com a vela, né Mas eu quero ir na minha missão lá, mano Já desbogou, já? Nóis, missão disponível, pô E agora Encontro o hacker Ah, não Isso daí é Isso daí é missão Missão online Ah, vou sair da área de reclamamento, velho Um outro vídeo eu faço isso De De tentar achar quem está me hackeando Na verdade eu tinha que achar, né Senão o cara vai me hackear Como eu vou saber quem é ele agora, mano Que merda Não devia ter saído de lá, não devia ter ficado Bom, ele está nessa área aqui, ó Opa, opa, ele aqui, ele aqui Vai, neutraliza Ah, mano Pega uma arma de gente Tem que correr atrás dele Tem que correr atrás dele agora Já falei isso em outro vídeo Acabei deixando um pra agora Mano, acho que corremos mais que ele, hein Tomara Não consigo atirar dele Aê, boa Vai, vem me hackear, mano Vem me hackear, seu véio maldito Aqui não tem piedade, não Que arma de verdade, ó Já era, mano Sem choque Isso aí, preciso aprender a nunca mais me hackear na sua vida, cara Vai guardar meu nome Ah, bom Vamos lá voltar agora para Para a nossa missão ali Como eu guardo a arma, hein Aê, guardei Não é legal, né Ficar andando com a arma na mão Sei lá, o cara correu muito, muito devagar, velho Ele estava correndo muito mais rápido que ele Ele ainda tinha a chance de mirar, né Então ficou bem fácil pegar ele São legais esses eventos online, assim Nossa, essa moto, mano Pô, não assusta de novo o repórter, velho O paparazzo Quem que é o paparazzo? Você, mulher? Não, não deve ser Mano, tá bugado, não é possível Tá bugado, não consigo entrar aqui Eu não consigo achar o paparazzo Caraca, mano, tá muito bugado Ou eu tô assustando eles toda hora, né De duas, uma Ah, que zoado, velho Que zoado Tem que desligar o jogo E aí sim, quando eu voltar Tentar de novo Porque não tá rolando, ó Ponto de escoltes Sei lá o que é isso Estou saindo e voltando Para ver se tem Para ver se desbuga, mano Tentar subir Ele sobe aqui, ó Pode ser isso também, né, mano Eu tô falando que tá bugado Mas às vezes o cara tá aqui em cima O que é bem provável, viu Ó ele aqui Exatamente, mano Mas foi bom Treinado um rolê, né Coesivos mais online Um pouco do online Se quiser detalhes sobre o carro especial É melhor ter coisa boa pra mim Que tal o Jimmy Siska e a cantora Nelly Shire? Eles tão se pegando? Eu sabia Olha, beleza Temos um trato Considere enviado Opa Que massa Ser, eu vou te mandar o GPS da rota do carro Beleza, mano Ele vai mandar, então A posição, né A localização do GPS Será que se eu vou morrer? Se eu pular aqui? Bom, nada, mano Eu sou pacurzeiro Eu deixei aquela minha moto amarela bonita Que eu roubei Sumiu já Bom, não é longe, né Aqui do lado Só que tem um carro de polícia ali, ó Bom, tô de boa Não devo nada Poxa, mas tá cheio de carro de polícia Eu vou roubar o carro aonde, véi Dentro do Dentro do estúdio, ali Public parking Ih, véi Não vai ter como entrar aqui não, hein, mano De boa, assim Vamos lá Começar a eliminar as seguranças aqui, ó Bom, já podemos eliminar uma aqui, ó Isso, mulher Vai lá Ixi, não dá pra... Ah, dá assim Boa, uma já foi E o outro lá nem se ligou Porque eu liguei pra ele na mesma hora O que é aquilo ali? Será que ele vai até lá? Tá indo pro outro lado Bom, precisa ver onde é mais perto pra ele ir Eu acho que é ali Esse cara tá indo aonde, mano? O mais complicado vai ser aquele, eu acho, viu? Vamos ver se vai alguém lá Acho que esse aí vai lá, hein Boa, cara Vai lá, mano Quando eu atingir ele Aparece um risquinho Falando que ele tá na Zona de De impacto ali Boa, foi mais um Hum, bom Esse daqui consegui tirar ela de lá, ó Ah, tem mais um Caraca Essa daqui é ligeira, hein Ela nem Quis saber De ir até lá Vou dar até izada, mano Ou podemos levar nos carrinhos, né Acho que é melhor Opa, outra tá indo lá Outra tá indo lá perto da parada Boa Ah, atingiu Que maldita Boa, foi mais um Eu só entrei porque eu Eu acho que não tem mais ninguém aqui Tirando esse cara aqui que tá vindo agora Chama reforços, não Chama reforços, não Boa, já era Podia muito dar pra arrastar corpos, velho Mas, infelizmente, não rola Hum, tem um cara ali em cima Tem um cara ali do outro lado, ó Não, não Chama a segurança Chama a ajuda Pensei que ia chamar a ajuda Vou pegar Ficar com o taser na mão Não quero machucar ninguém, né Mas essa mulher vai tomar Se eu deixar ela viva, ela vai Ela pode ou chamar segurança Ou chamar reforços Ou tentar acordar os amigos dela Hum, ela me viu Ela me viu Ah, que merda Boa, dormiu, dormiu, dormiu Tem mais gente ali, ó Meu tiro não vai chegar ali Minha bala não vai chegar ali Agora complicou, hein, velho Eu não tinha visto aquela mulher, cara Sei lá o que que é Opa, ia jogar granada Bem na hora que ele ia jogar granada Eu vaquei ele, nossa Isso que dá, viu, mano Ia jogar granada em mim Você ferrou pra você aprender, ó Tem gente Acordando Dorme aí, mulher Esse taser tá muito fraco Eu tenho que aumentar a potência dele Esse pulo dele Esse salto dele É animal Vamos lá Caraca, olha esse caminhão, mano Ah, não, é o caminhão O carro que tá dentro do caminhão Caralho, que carro foda, mano Achei polícia atrás de mim Que legal Nossa, não é sua polícia não Esse carro não corre tanto Como eu achava O carro da polícia corre muito mais Do que esse carro O carro não faz nada de mais O carro tá falando Detonei o carro já Vou começar a usar as paradinhas na rua, velho Ó, o semáforo Aqui é a polícia Encosta Vaza, vaza, vaza Caraca, tem um bando Ele encontra atrás de mim, velho Seu rosto está escuro demais Para os meus sensores Eu sou negrão com muito orgulho Manda seus sensores calibrarem isso Eu não tenho referência para negro Não, claro que não tem Foda-se esse helicóptero, velho Carro de polícia chegando muito perto Mantenha as mãos e os pés dentro do tornado o tempo todo Segura o seu chapéu, Devon Juntos, nós vamos rasgar essas ruas Espera, isso aí foi a fala daquele filme? Rich, tá ouvindo isso? Eu sou um carro inteligente e bonitão Olha, esse carro não é nem tão bom, velho Repito Nem é rápido Você disse que o carro cedou o filme? É Não é nem rápido, nem forte Caraca, tá muito tenso, mano Esse daí de farol não tá me ajudando a parar eles Não tá me ajudando em nada Nossa, eles são muito rápido, velho São unidades a caminho do local do suspeito Vamos, farol, me ajuda, farol Aí, ó Ficaram um pouco pra trás Ficaram um pouco pra trás Caraca, eles não deixaram em paz, mano Estão estourando todos os bueiros que eu tô vendo Todos Boa, fugimos Caraca, tenso, hein, mano Boa, deu certo Caraca, foi muito tenso, velho Foi muito tenso, essa funga O carro deu uma destruída, né Tem que rolar um martelinho de ouro, velho Foda, né Eu sou o Devon Von Devon E eu sou Você não é o Devon O Devon Von Devon É bonito e gostoso Que tarado esse carro Você não é Qual é? Eu sei que eu sou mais gostoso Do que qualquer cara chamado Von Devon Boa, chegamos Cara, o Silicon Valley não contrata um brother? Meus criadores da Galilei pensam em tudo Parece que nem tudo Cara, e esse carro? Esse carro é coisa de louco Pois é, parabéns pra Galilei por fazer o estúdio e pagar por essa furreca Furreca? Ouviu isso? Só pra começar o reconhecimento de voz Bom, ele precisa de um tapa na escriptagem Mas tinha respostas bem convincentes Você faz ideia de quanto trabalho isso dá? A Galilei andou falando de máquinas inteligentes pra sondas de Marte Mas, cara, eu não esperava que fosse tão avançada O quê? Ah, cara Eu sabia! Não quero você dirigindo pra mim, Marcos Você não é macho que nem um Devon Von Devon Ele foi enganado pelos caras Não é inteligente Putz Novinho em folha Então ele não tava respondendo? Será que... Isso conta? Ah, vai ser foder, cara Vai ser foder O carro é projetado pra controle autônomo, mas não tem nada lá, nem tá calibrado Ele dá conta, mas tá subutilizado Ele presta Viu? Assim que se faz Pensamento positivo Só é meio tosco Esse é o plano? Criar o carro inteligente que a empresa espacial não fez? Problema Não vamos conseguir Beleza, tá aí então Missão cumprida Mais uma missão aqui no Hot Dogs 2 E bom, galera, então é isso Vamos ficando por aqui Dê um like ou um favorito no vídeo Se você gostou E vai ajudar a divulgação do canal Se inscreva caso você é inscrito É isso Muito obrigado pela visualização E até mais E até mais